Não são as coisas que tu tens É o que semeias em nós E o que é importante nesta vida A tua alma, a tua voz Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Neste castelo uma casa Vamos fazer, vamos fazer Neste castelo uma casa Vamos fazer, neste castelo uma casa